Nós achamos que seria legal. Achamos que estaremos seguros. Mas não percebemos o horror que esperava a gente na ilha. Gritos. Tantos gritos. O quê? O quê? É pro vlog. Continua contando sua historinha. Bem-vindos à Ilha Nublar, campistas. Vocês são os únicos escolhidos, os primeiros jovens do mundo inteiro a experimentar como o acampamento jurássico é muito maneiro. Eu não me sinto bem em estradas com o vento. Como nossos primeiros campistas, marcamos passeios exclusivos nos bastidores do Jurassic World. E também caiaque, escalada, corridas de obstáculos... Claro! Dinossauros de verdade! O que foi isso? Espece-me fora de contenção. Repetindo. Espece-me fora da contenção. Tem que nos abrir. O que resta responde... A gente tem uma emergência séria aqui. Onde é que tá todo mundo? Sempre tem alguém por aqui. Alô? Alô? Estamos sozinhos. Por favor, diz que tem um plano. Vamos para o sul do parque. Aguenta aí! Nós somos um time, ou não somos nada. Eu vou. A gente também. Keiji! É pra isso que serve o acampamento. Quem concorda? Tchau! 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 Tchau!